Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apotador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Propaganda do governo. Os gastos excessivos de Michel Temer com propagandas publicitárias estão no comentário político de José Lopes Feijó. O governo Michel Temer está gastando verdadeiras fortunas em dinheiro público para fazer publicidade nos principais meios de comunicação, monopolizada, controlada por cinco famílias do Brasil, no sentido de tentar convencer o povo brasileiro que as suas ações e as suas políticas são benéficas para o Brasil. Por exemplo, neste final de semana que passou, ele comprou a capa de três conhecidas revistas para tentar convencer o povo brasileiro que a reforma da Previdência é boa e necessária. A reforma da Previdência, que é absolutamente rejeitada pela maioria esmagadora da população brasileira. Está gastando uma verdadeira fortuna nos meios de comunicação do Rio de Janeiro para tentar convencer o povo que a sua intervenção militar na segurança pública, que tem um claro corte de classe e é voltada para reprimir a população pobre, está correta. A precarização nas relações trabalhistas tem crescido após a entrada em vigor da nova lei que substituiu a CLT. Esta foi a conclusão apresentada por sindicalistas e pesquisadores em audiência pública no Senado Federal. Entre os principais motivos está o abuso dos patrões que ignoram o lado humano do trabalhador e exploram a informalidade quase sem limites oferecida pela reforma. Na audiência no Senado Federal, representantes sindicais denunciaram o aumento da informalidade no setor depois da reforma trabalhista em vigor desde novembro do ano passado. No período foram retiradas 726 mil pessoas do mercado formal. O mesmo número passou a trabalhar sob contrato temporário. Além disso, outras 700 mil ficaram desempregadas. Segundo os sindicalistas, há abuso dos empregadores. Militares que atuam na intervenção ordenada pelo governo Temer destruíram barricadas usadas por traficantes, revistaram carros, motos e seus ocupantes em três favelas do Rio de Janeiro. Moradores da Vilas Kennedy, Aliança e Coreia, na Zona Oeste do Rio, foram constrangidos, obrigados a posar para foto com documento de identidade, fichados no dito popular. As pessoas só podem deixar suas regiões após passarem pelo que o Exército chama de cadastramento das Forças Armadas. A imprensa teve que registrar a ação dos homens do Exército a uma distância de 300 metros do local. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br